Autoridades de saúde do Brasil e do mundo estão alertas sobre o aparecimento de duas novas variantes do vírus da Covid-19. A EG5 foi classificada na última semana pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de interesse. Isso significa que ela apresentou mutações genéticas que podem estar associadas a um aumento na capacidade de transmissão e a fuga de resposta à imunização, porém que ainda não foram confirmadas na vida real. A EG5 é uma derivada da variante Ômicron, ela é um vírus bastante diferente, inclusive da Ômicron, já tem tantas mutações quanto a Ômicron tinha em relação às cepas originais. A EG5 já foi detectada em 51 países. Há ainda uma outra subvariante, a BA-286, inicialmente chamada de BA-6, identificada apenas na Dinamarca e em Israel. Nas redes sociais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que ainda não há evidências de que ambas escapem da imunização ou impactem casos graves. Ela ainda disse que o uso de máscaras continua recomendado apenas para pessoas imunocomprometidas e ressaltou a importância de colocar a carteira de vacinação em dia. Até o momento, as informações que nós temos de organismos internacionais, das publicações científicas, é que as nossas vacinas ainda protegem contra essa nova variante. Nós não temos evidência ao contrário, por isso é muito importante que todos coloquem a sua carteira de vacinação em dia. Essa médica da Sociedade Brasileira de Imunizações alerta para a baixa cobertura vacinal. De acordo com o banco de dados do Ministério da Saúde, apenas 12% das crianças entre 6 meses e 4 anos receberam a vacina monovalente. Esse percentual já aumenta para 50% das crianças entre 5 e 11 anos, mas vai crescendo significativamente com o avançar da idade. Já para o reforço com a vacina bivalente, a média nacional está muito abaixo das metas estipuladas pelo Programa Nacional de Vacinação contra a Covid. Apenas 15% dos brasileiros receberam a dose mais atualizada da vacina contra a Covid, fato que pode se tornar um problema ainda maior caso novas subvariantes, como a EG5, tenham a classificação mudada para preocupante, o que ainda não aconteceu. A moderação e a vigilância são os dois principais adjetivos que devem prevalecer nesse momento. Obrigado. Obrigado.